Oiê, eu sou a Estécia, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se você é novo por aqui ou se você já me acompanha há algum tempo, mas ainda não é inscrito, aproveita esse momento para se inscrever. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o jogo entre Sereias da Vila e Portuguesa. As sereias venceram por 5 a 0, um jogo muito bom das sereias, principalmente no primeiro tempo. Vou falar um pouco sobre isso. Mas antes de começar a falar do jogo, eu quero falar da volta do Cleiton Lima. Ele que já havia treinado as sereias no passado, dessa vez retorna aí para mais uma passagem no time Alve Negro. Eu estou muito feliz porque eu gosto bastante dele. Eu tenho certeza que ele vai resgatar o bom futebol das sereias. A gente passava por maus bocados desde os nossos últimos jogos no Campeonato Brasileiro. A gente fez alguns bons jogos com a Fabi, mas tinha muitos problemas a serem corrigidos ainda. E a gente já conseguiu ver uma evolução no jogo de ontem, principalmente no primeiro tempo. As sereias fizeram o primeiro tempo muito bom, né? Muita velocidade ali, a gente conseguiu trabalhar bem a bola, coisa que não vinha acontecendo nos últimos jogos. A Brenna, ela vem sendo sempre, em todos os jogos do Santos, não só no de ontem, mas no de ontem também, inclusive ela foi eleita a melhor em campo. Ela tem um papel fundamental no time do Santos. Todas as jogadas passam pela Brenna. E o Santos, ele meio que hoje, querendo ou não, defende da Brenna. Porque quando a Brenna não joga, não está no bom dia ou não está em campo, o Santos não consegue jogar bem. Quando a Brenna está jogando bem o jogo, o Santos automaticamente consegue fazer uma boa partida. Porque o Santos hoje depende da Brenna. Todas as jogadas, como eu disse, passam por ela. E ela acaba sendo uma das principais referências desse time, principalmente ali no meio campo, por conta dessa importância que ela tem mesmo, né? Não é o primeiro vídeo que eu falo dela. Eu venho falando dela, já faz alguns vídeos. Porque ela realmente se mostra, a cada jogo, essa importância que ela tem no meio campo do Santos. E é uma jogadora excelente, né? Sem sombra de dúvidas. Como eu disse, foi eleita a melhor do jogo ontem também. Bom, a gente terminou o primeiro tempo ali ganhando por 3x0. Um jogo que acabou sendo muito fácil para o Santos ali, né? No primeiro tempo, conseguiu matar a partida de uma forma muito simples, né? Com os gols da Cristiane, da Ana Carla e da Fernanda, que mais uma vez marcou um golaço. Essa mulher não consegue fazer um gol feio. É incrível. Se ela balança as vezes, pode esperar que é com um golaço. Ela não consegue fazer um gol feio. Não consegue. No segundo tempo, o Santos diminuiu um pouco essa intensidade. Começou a cadenciar um pouco mais a partida, né? Mas ainda assim, a gente conseguiu marcar mais duas vezes. Com a Cristiane em um golaço também. E com a Kathleen, que fechou o placar mesmo. Mas o segundo tempo, como eu disse, foi um pouco mais calmo. E o Clayton aproveitou para colocar jogadores como a Eriquinha, como a Marucci, como a Júlia. Para testar também, ver como está o time, como está a equipe, né? Já que a gente estava ganhando por um placar agradável. E a portuguesa já não apresentava tanto risco assim para a gente, para a nossa defesa. A Ana Bia quase não apareceu na partida mesmo. Eu acho que ela não fez nenhuma grande defesa. Que realmente nos levou perigo, assim, ao gol do Santos. O Santos, então, com essa vitória. É vice-líder da competição. Está atrás só do River Bragantino. E é isso, gente. Fizemos uma boa partida. Eu gostei muito do que eu vi. Já consegui ver algumas melhoras no time. Mas a gente ainda tem alguns pontos a evoluir, com certeza. E eu espero muito que o Clayton dê certo no Santos. Da mesma forma que ele deu no passado. Porque ele é um excelente treinador. E eu acho que ele é a pessoa certa para conseguir fazer com que o Santos volte a jogar um bom futebol. E não só isso. Fazer com que o futebol feminino do Santos volte a ser o que era. Uma referência. Porque hoje a gente não é mais uma referência. E eu não vejo a hora do Santos voltar a ser essa referência. E eu acredito que o Clayton, ele é a pessoa certa para fazer com que isso... Com que esse posto volte a ser nosso também no país. E antes de encerrar o vídeo, eu vou falar para vocês sobre sócio-torcedor. Se você ainda não é sócio-torcedor ou sócia-torcedora, eu vou deixar o link aqui embaixo para você poder se associar. Lembrando que sócio-torcedor, ele tem benefícios e vantagens exclusivas. Como, por exemplo, prioridade e descontos na compra dos ingressos, né? Que momento melhor para se associar, se não agora, depois dessa vitória das sereias. Depois dessa goleada 5x0 do jeitinho que a gente gosta. Então é isso. Eu vou deixar o link aqui embaixo, se associe e venha fazer o Santos cada vez mais forte. É isso. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam do jogo. Se vocês gostaram do que vocês viram. Se vocês gostaram da volta do Clayton Lima. Não se esqueça de curtir o vídeo. Se inscreva no canal. E é isso. Um beijo para vocês e até a próxima. Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti